Boa pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Tijota na área com mais um vídeo para vocês que estão aqui nisso que é você que é todo like e subscrever no canal, acionar o sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal do Tijota. Hoje estou muito feliz, estou muito feliz, consegui pelo título, acabo de receber mais encomendas aí, comprei várias encomendas e chegaram duas, que é um headset e a webcam, que é uma das primeiras coisas que eu comprei e chegaram aqui, como vocês podem ver aí por cima, chegaram aqui essas encomendas e, mano, vamos fazer uma um unboxing que eu vou mostrar e vou mostrar como foi o processo de compraço aqui, eu comprei foi no dia 23 de outubro e chegou a dias atrás, chegou mais cedo, dia 16 de outubro, estamos de novembro, não, não estamos de novembro, sim, comprei dia 22 de setembro e chegou dia 16 de outubro, então chegou super rápido, só que eu levantei hoje por conta dos corrigos, tipo, demora para onde descoçar as encomendas, então, está compensável de chegar, por exemplo, eu comprei essa webcam, custou bem barato, custou em torno de 24 dólares e, mano, eu fiz review dela e a gente vai fazer review dela hoje, vocês vão ver, vão gostar, então, vamos ver isso aqui, deixa muito like aqui, subscrever no canal, alçando aquele sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal, porque já está sendo um conteúdo novo para vocês, então, vamos conferir aqui do lado do meu PC, vamos ver aqui o rastreio, vamos ver o que eu comprei, eu comprei essa esse webcam aqui, que é 1080p, e comprei esse headset aqui, e acabei comprando umas outras coisinhas que ainda dá para chegar, por exemplo, esse microfone BM800, que vai ajudar muito para fazer lives aqui no canal, que ainda dá para chegar, comprei mais outras coisas, placas de vídeo, muita coisa para chegar, mas chegaram isso daqui, vão fazer um unboxing disso, e bora lá, vamos começar abrindo, primeiro que eu quase me interessa, vamos abrir o que é? essa daqui, acho que é o microfone esse daqui, não, é o headset, vamos abrir, o mais importante é que, como você pode ver aqui, o vendedor declarou 5 dólares, eu pedi para ele declarar 5 dólares apenas, ele declarou 5 dólares nessa encomenda aqui, então, não fui taxado, nenhuma das duas também, não fui taxado nenhuma das duas, embora que aqui o vendedor tenha declarado o valor real, aqui, está aqui, 21 dólares nesse daqui, declarou 21 dólares nessa encomenda aqui, mas não fui taxado, porque o que aconteceu? Para quem mora aqui em Moçambique, se quiser, levanta a encomenda, vai super cedo nos Coreias, tipo, os coreanos de abril, se esteja lá, levanta rápido, antes dos caras de afandas chegarem, aí, tu tem mais chance de ficar safe das taxas, mas ok, bora lá, porque isso daqui, sem mais errolações, eu comprei esse microfone aqui, eu comprei esse microfone aqui, porque acho muito interessante, ele também tem um som, um som 7.1, isso que em games ajuda muito, ter um som 7.1, 7.1, você consegue escutar bem os passos e tudo mais, você consegue distinguir se está vindo à esquerda, à direita, isso é bem legal, segundo os livros que eu vi, né, ok, tudo vai servir, está bem, está embaladinho, o ruim que eu não gostei, é que não veio com a caixa, né, mas está embalado, é que não veio com a caixa, e também tem, ele tem um microfone muito bom, além de ter um som muito bom, ele tem um microfone muito bom, os livros que eu vi, apontavam isso, nossa, nossa, bem, o bichão é monstro, hein, é monstro, saca só, o microfone dele, e também tem LED aqui, tem umas LED RGB, ele acende RGB, essa parte aqui, vamos ver aqui, gostei, gostei, é confortável também, logo você coloca, logo você consegue perceber que abafa o som um bocado, você consegue perceber que tipo, ele isolou o som exterior, você consegue, é bem legal, deixa eu ver aqui, o cabo também é grosso, tipo, o material do cabo, é super grosso, está a ver, né, e também o importante do micro, do headset, é que é USB, eu escolhi na entrada USB, acho que é bem melhor, ok, o cabo também é bem grande, parece ter um metro, alguma coisa, ou dois metros, mas é bem grande, vamos lá, vou plugar aqui no PC, para a gente ver aqui, para a gente ver aqui, reconheceu, já, já leu, já acendeu aqui o microfone dele, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, abrir uma musiquinha sem copyright, pra gente escutar o som dele, pra gente escutar o som dele, pra ver como é que é, música sem copyright, ah, é, musinha sem copyright, vamos lá, mô, esse endereço, eu estou lá, acho, só pra eu escutar o som dele, ver como é que é, mô, esse endereço, eu vou lá, acho, só pra gente escutar o som dele, ver como é que é, música sem copyright, nossa tem uns graves muito bons tipo o grave esse é bom é confortável acima de tudo tipo não é aquela coisa que você coloca aqui nos ouvidos e aperta é confortável pela primeira impressão eu gostei tipo é um microfone muito bom eu acho que as leds atrapalham o quadro acho que deve existir um software que consiga a gente desligar as leds talvez ainda pesquisar sobre mas é super confortável e também que tem essas lastas aqui que ele ajusta a função do tamanho do que da sua cabeça por exemplo você viu que o chapéu subiu aqui e ajustou de legal e também que tem umas esponjas legais que faz com que não doa na cabeça e também é super confortável e também o ruim que não vê com esponjas extras porque acredito que esse material aqui com o tempo vai danificar mas é confortável chega mais perto aqui vou colocar um sozinho para vocês escutarem aqui quando vocês podem ver é bem legal o som é muito muito legal gostei gostei bom recomendo quem quiser comprar vou deixar o link aqui na gestão do vídeo eu super recomendo microfone bom não recebe muito bom custo-benefício qualidade boa super recomendo vamos para a próxima encomenda aqui que é a webcam a próxima encomenda aqui é a webcam vamos abrir aqui essa nossa webcamzinha aqui barbinha vamos ver mais importante que está bem embalado essa webcam gostei de gente que está bem embalado pela primeira vez que eu recebo uma caixa da china veio intacta também bem embalado tipo a caixa bem intacta também ok cuja nota aqui já já vem webcam full hd bora lá ver como abre isso aqui ok nossa mano já vai ver bem embalado ver muito bem embalado nossa ver como com uma coisinha aqui que eu não sei o que que é provavelmente seja não sei o que é mas o que nossa mano aí tá o bichão hein nossa as lives agora vão tá como vamos fazer live jogando vamos fazer muita gente me pediu às vezes fazer live da mongas tá aí vamos fazer live da mongas vamos fazer live da mongas agora agora não aí tá o bichão mano aí tá o bichão essa é a nova webcam do canal mano essa é a nova webcam o bom dessa webcam que eu escolhi porque ela tem uma entrada para tripé foca aqui tem uma entrada para tripé tem uma entrada para tripé aqui eu fui hd vamos testar a quantidade dela e também tem um custo benefício muito bom e também imagem importante de tudo ela é usb eu escolhi tudo usb o microfone tudo escolhi em usb aí eu não preciso o que a sofrer muito com entradas nossa mano ela você é uma parte ajustável tudo mais ama eu curti provavelmente eu vou vou ter que vou por aqui e o mais incrível é que dessa câmera aqui ela o que é ajustável tá vendo tem um tem um é os ângulos aqui dá para colocar ela deitada desse jeito dá para colocar desse jeito tipo é muito boa e também ela tem um microfone aqui do lado tipo muito bom vamos lá ver que está aqui não sei se vou conseguir instalar os drive já está hoje mas vamos tentar provavelmente de ser a nossa não é isso aqui eu não tenho monitor então eu vou ter que estar lá na TV não sei vamos fazer como vou vou instalar isso aqui depois eu volto para mostrar como é que a qualidade do que do do da webcam vou mostrar a qualidade da da webcam vou filmar com a webcam mostrar como eu trabalho da webcam não se quiser gostar do vídeo deixa aquele like aí se inscreva no canal ao seu gostei das notificações para não perder vídeo aqui compartilha o vídeo mano é nós sem dizer compadre a China para compensar comprar até chegar as encomendas chegou em menos de um mês isso é muito bom mano sabe como é que eu já estou na área com mais o vídeo estamos juntos é nós que vai também a gostar se gostou fortalece compartilha bye bye é isso aí pessoal é isso aí pessoal essa é a qualidade da câmera essa é a qualidade do áudio do microfone particularmente gostei da qualidade da câmera só tem que configurar um bocado da coloração e tudo mais aí deixar tudo nos trinques porque tá meio que azule eu tô meio que azule e também eu gostei particularmente tipo ela tem um foco muito bom tipo tem um foco muito bom na parte da da câmera assim na parte da câmera ele tem uma forma de ajuste para um ajuste de forma de foco de ajuste manual então meio que você pode tentar focar e ajustar a foco com o software não vai dar certo é só ajustar manualmente aí como se fosse uma câmera DSLR então é isso aí pessoal eu tenho gostado dessa desse vídeo aqui isso é basicamente um unboxing mostrando como as duas coisas são é um custo-benefício de para entregar uma qualidade de boa para o custo que tem particularmente eu gostei eu gostei dá para iniciar a fazer gravar dois vídeos dá para iniciar a fazer stream de boas com ele então esse que eu vou basicamente fazer com ele vou iniciar fazer stream com ela deixa o like e subscreva-se no canal se não é que eu sinto a notificação para não perder vídeo aqui no canal até de outra maneira com mais um vídeo para vocês espero que tenham gostado deste vídeo se gostou já sabe como é que é fortalece no like aí tamo junto é nóis até a próxima fui